Gente, e aí? Você já tem programação garantida para o seu fim de semana? Se ainda não tem, não se preocupe, porque a gente vai te dar uma mãozinha. Chegou a hora da nossa Agenda Vermais. Olha só. Hoje tem rave sertaneja na Rivagem Blumenau. São 10 horas de festas com 10 atrações. A festa começa às 11 horas da noite. Hoje também tem show nacional em Blumenau. A dupla Henrique e Diego agita o Ops Bar. Quem também participa da festa é a dupla Théo e Edu. Quem curte uma boa feijoada não pode perder a festa da Trupe do Feijão, que acontece neste sábado no Madrugadão Lanches, da Itopava Norte. O almoço, que começa às 11h30 da manhã, conta ainda com DJs e bandas sertanejas. A camisa e a pulseira podem ser adquiridas no local por 20 reais. E neste sábado, o Spitz Beer Bar e Chopperia vai realizar o primeiro carreteiro a partir do meio-dia. Os ingressos antecipados custam 20 reais. Começa neste sábado em Blumenau, mais uma edição da Home Art. O Setor 1 do Parque Vila Germânica vai reunir 90 expositores dos segmentos de decoração, acabamentos e serviços. A feira segue até o dia 2 de setembro e a entrada custa 7 reais. Quem curte hip-hop tem programação garantida neste sábado em Blumenau. DJ Cabeça vai agitar a Love Club a partir das 11h30 da noite. E neste domingo tem caminhada ecológica cultural da Vila Itopava, a partir das 8h da manhã. Durante o percurso de 10km, os participantes vão observar casarões antigos e ter contato com a natureza. As inscrições podem ser feitas até o final da tarde de hoje no site www.caminhadadavila.tur.br. Domingo também acontece em Blumenau a Copa Catarinense de Remo, na Avenida Beira Rio. 40 atletas vão participar da competição, que começa às 9h da manhã. E neste domingo tem show nacional de Marcelo Camelo em Blumenau. O vocalista da banda Los Hermanos se apresenta no Teatro Carlos Gomes a partir das 8h30 da noite. A entrada custa 70 reais.